Hello, my friend do quarto ano, how are you? Como vão vocês? Espero que estejam todos bem, meus amiguinhos. Ó, na nossa aula de hoje, vamos dar continuidade, certo, ao nosso assunto da unidade de número 7, que fala sobre os days of the week, os dias da semana. Bom, a gente tem uma atividade para fazer, no entanto, essa atividade é bem grandinha, vocês vão precisar de uma certa ajuda do dicionário, ok, ou do Google Traductor para fazer essa atividade. Bom, nós já vimos, não é, que os dias da semana são sete, isso a gente sabe aqui da língua portuguesa também, não é? Em inglês, eles são Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, certo? Esses são os dias da semana, então, nós vamos, não é, relembrar, e vamos abrir o livro na página 14, onde nós temos uma informação. É o seguinte, olha só, vamos perguntar e responder sobre atividades que você faz no weekend. Bom, o que é um weekend? O weekend é um dia da semana, certo? O weekend é um dia da semana. E aí, nós vamos observar o seguinte, tá? O coleguinha aqui está perguntando ao Klaus, não é? What do you do on Saturdays? What do you do on Saturdays? O que que você faz no sábado, não é? Ou aos sábados. Então, o Klaus vai responder para ele o seguinte, I walk my dog's shadow, eu caminho com o meu cachorro's shadow, não é? And play with it, e brinco com ele. In the afternoon, I visit my grandparents. À tarde, eu visito os meus avós. And in the evening, we go to the movies. E à noite, nós vamos ao cinema. What about you? E sobre você? Certo? Então, olha só a conversa que eles estão tendo aqui, não é? Eu poderia trocar a pergunta do amiguinho. What do you do on Sundays? O que que você faz aos domingos, certo? E aí, então, o Klaus poderia responder, não é? I go to the pool. I have a time with my friends. My family and I have lunch together. Então, eu vou à piscina, tenho um tempo com os meus amigos. Minha família e eu almoçamos juntos, certo? Então, nós poderíamos trocar aí, não é? As informações. Nessa parte que nós temos aqui embaixo, olha só, tá? Vocês vão fazer o seguinte pra mim, amiguinhos. Temos aqui a seguinte pergunta. Ou melhor, não é uma pergunta, é uma questão com um comando. Então, escreva sobre o que você faz durante a semana, certo? Ou no final de semana. Tudo bem até aí? Muito bom. Então, vocês vão ler, não é? Vão pensar um pouquinho. O que que eu aconselho vocês a fazerem? Esse é um trabalho de produção textual. Então, vocês precisam usar esse espaço aqui, tá? Vocês têm uma semana inteira, certo? Onde vocês vão descrever o que que vocês fazem na semana, não é? E no weekend, no final de semana, vocês vão me dizer o que que vocês fazem também, né? Porque no final de semana é pra lazer, pra passear, pra estar com a família de vocês, acredito eu, certo? E então, vocês vão me dar essas respostas aí, legal? Então, ó, nós temos o seguinte. Vocês podem começar escrevendo em português, certo? Vocês vão escrever em português pra mim as informações, ok? Depois, vocês podem usar o Google Traductor pra ajudar vocês, não é? Transcrever as informações de vocês do português para o inglês, certo? E aí, colocar aqui no papel pra mim as informações. Lembrem que elas precisam ser em inglês. Vocês usando ou não ajudas, ok? Ela tem que ser escrita em inglês. O que que eu faço de segunda a sexta? Na segunda, o que que eu faço? Na terça, o que que eu faço? Na quarta, né? Então, você escreve direitinho. E aí, ah, que horas eu assisto TV na terça? É... Que horas eu faço os deveres de casa, não é? Durante os dias da semana. Então, vocês vão organizar dessa forma, ok? E vão escrever em inglês aqui pra mim. Na sequência, nós temos um learn more. Olha só. Let's read and learn more about the days of the week. Nós vamos ler e aprender mais sobre os dias da semana. Olha só. The seven-day week was introduced by Emperor Constantine in the Roman calendar. Sunday was designated as the first day of the week. A moment to worship and rest. The days of the week were named in honor of the sun, the moon, and the planets, Mars, Mercury, Jephter, Venus and Saturn. Ok? Então, o primeiro dia da semana não é a segunda-feira, kids. Tá? O primeiro dia da semana é o domingo. Que é o momento para não trabalhar e descansar. Certo? Ou seja, dar uma pausa do trabalho e descansar. Os dias da semana foram nomeados em honrar o sol, a lua e aos planetas, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Ok? Então, olha só. Planetas próximos de nós. Não é? Então, vamos ver aqui. Em inglês, alguns dias têm os mesmos nomes romanos, mas outros vêm da teutônica mythology. Certo? Então, em inglês, alguns dias têm os mesmos nomes dos romanos, certo? No entanto, outros vêm da mitologia teutônica. Então, olha só. Uma mitologia não é muito antiga e vem lá dos nórdicos, não é? Lá dos altos da Europa, lá de onde começou, não é? A civilização anglo-saxônica. Bom, vamos ler aqui o que é o Sunday. Sunday, the day of the sun, o dia do sol. Monday, the day of the moon. Monday é o dia da lua. Tuesday, the day of two. Or two. The anglo-saxon name for Tyr, the north god of war. Então, Tuesday é o dia de Tyr, não é? Que é o nome do deus nórdico anglo-saxon Tyr, que era o deus da guerra. Então, a terça-feira é o dia do deus da guerra, não é? Lembrem que isso é apenas mitologia, tá? É a explicação por que as palavras têm esse nome. Nenhum momento aqui a gente está fazendo apologia a outra religião, não é? Que isso fique logo claro aí pra vocês. Ninguém precisa acreditar também nisso. Aliás, nem eu acredito muito bem, tá bom? Wednesday, the day of Wodan. The anglo-saxon name for the north god Odin. Então, o dia de Wodan não é que seria o deus anglo-saxon Odin, tá? Que Odin, na mitologia anglo-saxônica, seria o pai dos outros deuses, não é? Então, Odin tem o seu dia homenageado à quarta-feira, ok? Depois. Thursday, the day of the north god Thor, ok? Então, Thursday, seria o dia de Thor, que é o deus do raio, não é? Como vocês conhecem lá nos Vingadores, o deus Thor que apareceu, não é? Então, é o deus nórdico do trovão, do raio. Friday, the day in honor of the goddess Frigg, the wife of Odin. Bom, então aqui nós temos o dia de Frigg, certo? Que é a sexta-feira, por isso Friday. Frigg era a esposa do deus Odin, certo? E nós temos Saturday, the day of Saturn. Saturno tem o seu dia, então, no sábado. Sábado é o dia de Saturno, certo? E aí, essas são as informações que nós temos aqui no material. Bom, a maior atividade de vocês e a única para o dia de hoje é justamente essa. Criar o texto, ok? Fazer a narrativa de vocês aqui. Eu quero que vocês usem o máximo de linhas que vocês puderem. Nada de duas linhas ou três linhas, porque isso não é atividade de aluno do quarto ano, tá bem? Então, vamos lá para os nossos trabalhos. Eu darei 25 minutos a vocês para realizarem essa atividade, ok? Fazer escrito em português, fazer a tradução e escrever aqui no livro em inglês, tá bom? Essas são as atividades para hoje. São os três passos que vocês vão fazer. Tá legal? Então, let's go, my friends. Hands on. Mãos na massa, ok? E a gente se veja já no nosso ambiente virtual. Bye, bye, my friends. See you. Tchau, tchau.